O Rali do Batom está chegando à sua 22ª edição. O evento foi apresentado para a imprensa, autoridades e patrocinadores num concorrido almoço. Olha só! O evento de apresentação do Rali do Batom contou com a participação de autoridades, convidados e representantes dos principais veículos de comunicação da Bahia. No almoço na Vila Churrascaria, a organização do evento apresentou as novidades da 22ª edição dessa tradicional e charmosa prova. Olá, meninas! E aí? O dia 18 de outubro está chegando. Já foi sua inscrição para o Rali do Batom? Não? Então corra para o site www.ralidobatom.com.br. Olha, para variar, temos muitas novidades para você esse ano. 22 anos de muita alegria, muita aventura e muita adrenalina. Você não pode perder essa festa. Estamos te esperando! Dentre as novidades, estão confirmadas as participações da cantora Margarete Menezes e do ator e apresentador Jackson Costa. O Rali do Batom será no próximo sábado, 18 de outubro, e a expectativa é que aproximadamente 600 pessoas participem da prova. São 22 anos de muita luta e alegrias, que fazem desta prova a maior irregularidade do país, com 200 carros no grid. Nesta edição, já estão confirmadas as presenças de duplas de São Paulo, Minas Gerais e Sergipe. Entre as novidades apresentadas no almoço, a organização destacou também o espaço Rali do Batom, localizado no shopping Bela Vista, que já está aberto à visitação pública. O quartel-general da competição traz como temática para esta edição o coração bate forte no sertão, seguindo a identidade visual da 22ª edição da competição, que tem um coração como logomarca. Presente no almoço, a diretora-geral da CETRE, Nair Prazeres, destacou a importância do governo do estado apoiar um evento de destaque como o Rali do Batom. O governo da Bahia, através da CETRE, tem apoiado, através do programa Faz Atleta, o automobilismo feminino, através do Rali do Batom. É uma oportunidade de inclusão de mulher no esporte, nos agrada destacar isso, e a questão social também, que a inscrição feita com doação de alimentos, e a possibilidade de, também, através desse evento, estar ajudando a várias instituições beneficentes. Já o superintendente da SUDESB, Elias Dourado, falou da importância de incluir a mulher nos eventos esportivos. O Rali do Batom, eu diria que é algo bastante especial nessa parceria, que envolve outras ações. Por quê? Porque o Rali do Batom inclui as mulheres em uma modalidade esportiva que é predominantemente participada por homens. Então, é uma coisa muito especial, nós temos apoiado esses anos todos, e o Faz Atleta, que é um programa que faz o envolvimento também com as empresas privadas, e aproveito para destacar a participação da Petrobaía nessa parceria, é algo muito positivo. Destacada como a empresa que mais investe no esporte no Estado, a Petrobaía marca presença também no Rali do Batom, sendo uma das principais apoiadoras com mais de 10 anos de atuação. A diretora de marketing da empresa, Joana Andrade, falou sobre essa parceria. A Petrobaía já patrocina, já apoia vários eventos da FAB, há aproximadamente 8 anos. E a nossa expectativa para esse ano é que seja mais um evento de muito sucesso, seja uma festa linda, como sempre é. O diretor de esportes da Prefeitura Municipal de Salvador, Theo Sena, ressaltou a importância de eventos como esse para Salvador. Eu acho que tudo que a gente fizer para incentivar o automobilismo de Salvador, o automobilismo da Bahia, é importante porque é mais um esporte, e cabe a nós realmente fomentar e incentivar esse esporte. É uma integração social, é diversas camadas da sociedade, diversos tipos de pessoas com diversos tipos de carro, e isso só faz a brilhantar e melhorar cada vez mais a festa, que é o Rali do Batom em Salvador. A imprensa, dirigentes e parceiros do Rali do Batom marcaram presença no almoço e destacaram a importância do evento. Bom, a expectativa, 100%, 22 anos, não são 22 dias, eu pude acompanhar pelos bastidores a organização, está melhor do que nunca, tudo muito melhor, então a expectativa é que seja mais um grande evento, muito mais organizado do que já é, e claro que eu vou participar, e esse é uma promessa. Ano passado eu fiquei em quarto lugar, na minha equipe, e esse ano vamos tirar o primeiro lugar. não tem para ninguém, estamos preparadíssimos aí. É participar do Rali do Batom, para mim é sempre benéfico, né? O nome está dizendo Batom, ou seja, um evento feminino, eu fabrico e vendo calçados só femininos, então é uma parceria que eu faço questão de estar sempre acompanhando. Música 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 Música